Hoje nós vamos conhecer o navio Aeródromo da Marinha do Brasil, o Nã Atlântico. Navio Aeródromo Multipropósito, que é atualmente o maior navio da Marinha e o único aeródromo da América Latina. Esse navio ele suspendeu na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, onde é a base dele, e atracou em Itajaí ontem. Essa é a segunda vez dele aqui na cidade. Ele está vindo para a Operação Aspirantex 2023, que está acontecendo entre os estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina. São 291 aspirantes da escola naval e mais de 2 mil militares distribuídos em 5 navios da Marinha. O Nã Atlântico atracou aqui no porto e nós vamos embarcar agora nele para conhecer o convoo e mais dois setores ali de dentro do navio. O navio ele é muito grande, então um dia de filmagem não daria para mostrar tudo o que ele tem ali, então ficaria um vídeo aí de duas horas, muita coisa para mostrar. Então hoje a gente vai mostrar três partes do navio e na próxima oportunidade a gente filma outras partes aí do navio para vocês conhecerem também. O Nã Atlântico ele não navega sozinho, ele sempre vai estar acompanhado de um outro navio da Marinha. Então veio para cá o navio aeródromo e também a Fragata Independência, que está atracada na capitania. Esse navio tem 13 andares e pesa mais de 20 mil toneladas. E agora vamos embarcar no navio. Vamos começar aqui pelo convoo. Pessoal, a gente não pode confundir o Nã Atlântico com o navio porta-aviões. O último porta-aviões do Brasil foi o São Paulo. O Nã Atlântico ele é um porta-helicópteros, só que esse navio ele não é só um porta-helicópteros, ele é um navio multipropósito. Essa aeronave aqui é o H-15A, o Super Cougar. Essa versão ela realiza missões de combate, também busca e salvamento e também dá apoio às operações especiais. Percebam que ela está presa no convoo, como a gente está num navio, aqui o navio está tranquilo, está parado, está atracado. Mas lá em alto mar o navio ele tem balanço, ele balança. Não tem como deixar essas aeronaves soltas. Então sempre que pousa a aeronave aqui, eles já passam a corrente pela burica para prender o navio. E esse convoo aqui não é o hangar, aqui no convoo acontece a operação. Mas quando a aeronave pousa, que vai encerrar a missão, que não tem mais necessidade de ficar aqui no convoo, eles colocam ela no hangar e já já a gente vai mostrar o hangar. Agora isso aqui pessoal, até no vídeo que eu gravei do navio Patrulha e do NE Brasil, as pessoas comentaram, fizeram um comentário perguntando o que era. Eu expliquei que era um bote salva-vida, mas eu não sabia o nome exato disso aqui. Isso aqui é um casulo salva-vida. Então esse casulo, quando ele cai na água, ele se abre e ali dentro tem uma balsa inflável. Essa aeronave aqui é o SH-16 Seahawk. Essa aeronave aqui, ela tem várias funções, mas a principal missão dessa aeronave é poder localizar e atacar submarinos e alvos de superfície. Ela também realiza outras tarefas, outras operações, como a evacuação aeromédica, busca e salvamento, transporte aéreo logístico, lançamento de paraquedas, rapel. Realiza transporte administrativo e também pode realizar transporte de tropas. Ou seja, é também uma aeronave multipropósito. Esse nome SH significa que a missão principal dessa aeronave é anti-submarino. O H significa helicóptero e o número 16 significa que foi o 16º modelo comprado pela Marinha do Brasil. Bom, conforme eu já falei para vocês, nós temos no navio o hangar e o convoo. O hangar, ele fica na parte de baixo ali do convoo. Então, nós temos duas plataformas que levam essas aeronaves até o hangar. Um avante e um a ré. Ou seja, um mais próximo da proa e um próximo à popa. Mas os dois são bem próximos um do outro, porque o hangar, ele fica praticamente no meio do navio. Então, as aeronaves, elas são tratoradas para cima dessa plataforma. A plataforma vai descer, depois a gente vai ali conhecer o hangar, vai descer lá no hangar e lá eles vão guardar a aeronave. Lá na frente fica a outra plataforma. Se falando um pouquinho do navio, esse navio aqui foi construído em meados dos anos 90 para a Marinha Real Britânica. Então, ele serviu a Marinha da Inglaterra, passou por uma modernização em 2014 e o Brasil comprou ele em 2018. O Nã Atlântico pode levar até 18 helicópteros. Na questão de propulsão, são dois motores de 12 cilindros. Quando a gente fala de loa, que seria o comprimento do navio, são 203 metros. E a boca, que seria a largura, 35 metros. Esse navio também pode levar 40 veículos. A gente vai mostrar daqui a pouco também a garagem dos veículos. E tripulação, são mais de 1.200 militares que ele pode levar a bordo. Naquela parte lá de cima fica o passadiço do navio. Para quem é leigo, o passadiço é a sala de comandos, é onde se comanda o navio. Também lá em cima ficam os radares da embarcação. E aqui fica a segunda plataforma, o segundo elevador. O elevador de Ivante. Então a gente mostrou de ré, ele estava em cima. E esse aqui de Ivante, ele está lá embaixo no hangar. Vocês podem ver que é bem alto aqui. Então é por aqui que os helicópteros descem, conforme eu já expliquei para vocês anteriormente. Quem vê o Nã Atlântico passando por um canal portuário ou atracado num porto, principalmente as pessoas que são leigas, ao olharem de longe, possam imaginar que ele seja só um porto-helicópteros. Só que ele é um navio aeródromo multipropósito. Então ao mesmo tempo que ele serve como uma base aérea móvel, dentro dele existem outros compartimentos que podem estar acontecendo outras operações ao mesmo tempo que as operações aéreas acontecem no convés de voo. Então agora nós estamos vendo aqui o convés de voo, as aeronaves. Mas ali dentro do navio tem um hospital, tem uma sala de UTI, tem uma sala odontológica. Porque a Marinha do Brasil, ela não está aqui atuando, treinando só por causa de uma guerra. Ela também tem outras atividades. Uma delas é fazer missão humanitária. E a Marinha, a Aeronáutica e o Exército Brasileiro são reconhecidos pela ONU por essas missões. E esse aqui, pessoal, é um Bell Jet Ranger. Esse helicóptero pode fazer várias funções. Aqui no navio fica um armamento. Não só aqui, como em vários outros lugares do navio. Não vou saber dizer para vocês qual calibre que pode ser acoplado aqui. E aqui na popa do navio, a gente encontra também outro armamento. Temos armamento a Boreste, a Bombordo, na popa, na Proa. O Nan Atlântico é um navio de guerra. E para ser um navio de guerra, tem que ter armamento também. O Nan Atlântico conta com esses armamentos. Agora a gente vai descer essa rampa, essa enorme rampa que dá acesso ao Convés de Voo e também ao Hangar de Veículos, que é o que a gente vai mostrar para vocês agora. E esse aqui é o enorme Hangar de Veículos. Aqui ficam os carros anfíbios da Marinha do Brasil. Dependendo da missão, o Hangar de Veículos pode acabar virando um acampamento. Isso depende muito da operação. E vindo para cá, para os fundos do Hangar de Veículos, a gente encontra uma rampa. É por essa rampa que desembarcam os carros anfíbios. Então essa rampa, ela baixa e os carros anfíbios desembarcam na água. E virando a Boreste, nós temos uma rampa por onde sobem os carros. Então a Boreste, os carros sobem e ali no fundo, na popa, eles desembarcam. E esse aqui, pessoal, é o gigante Hangar do navio Aeródromo Multipropósito Atlântico. Esse Hangar aqui, ele é bem grande. A altura dele também nem se compara com o Hangar dos Veículos. Ele é bem alto. Ali a gente vê o nome Marinha do Brasil, a bandeira da nossa nação e o nome Nanatlântico. Reparem também que existem uns buraquinhos no chão. Isso ali são as búricas. É por ali que passam as correntes para prender os helicópteros no navio, aqui no Hangar. E ali a gente vê a rampa, o elevador que eu mostrei lá do Convoo para vocês. Essa é a visão daqui de dentro do Hangar. Agora eles estão levantados, ó. É com esses veículos que eles tratoram os helicópteros aqui dentro do Hangar. Helicópteros que são bem pesados. Não tem como empurrar ele à mão como é feito com o esquilo. Então eles usam esse tratorzinho. Esse aqui é um blindado 8x8 Piranha. Ele também está com as correntes passadas nas búricas. Essa aqui é a búrica, presa as correntes, o blindado. É aquilo que eu falei. O navio balança no alto mar. Então não tem como não prender as aeronaves, como não prender os veículos. Então imagina um veículo desse aqui correndo aqui dentro do Hangar. Não tem como. Então tem que passar as correntes nele. Um espetáculo de um blindado, hein? Lindo demais. E lá está um dos quatro canhões a bordo do navio. Aquele canhão ali pode dar mais de 200 disparos por minuto com um alcance de mais de 6 quilômetros. E ele pode ser controlado remotamente. Uma coisa bem legal da gente falar é que o navio tem um sistema de porta estanque. E o que são essas portas? As portas estanque, elas conseguem segurar a água. Então se acontece alguma coisa no navio que comece a entrar água dentro da embarcação, fechando essas portas a água não vai passar para outra parte do navio. E aqui pelo lado de fora do navio a gente consegue ver a rampa por onde descem os carros anfíbios. Pessoal, isso foi o que a gente conseguiu mostrar para vocês no vídeo de hoje. Queria eu mostrar a ala hospitalar, os corredores, o passadismo do navio, que eu tanto gosto de mostrar em todos os vídeos. Mas o que deu para a gente fazer no vídeo de hoje foi essas imagens. Mas numa outra oportunidade, quem sabe a gente possa mostrar o que faltou no vídeo de hoje. Um grande abraço, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, até a próxima.